Olá, pessoal! Eu sou a professora Tamiris Roque. Eu vou estar revisando com vocês os capítulos 1, 2 e 3 do livro 1 que vocês já tiveram. A gente vai estar relembrando um pouquinho dos conceitos que são tratados nesses módulos para a gente poder estar com a memória refrescada. Então, vamos relembrar. No capítulo 1, ele estava falando sobre tabelas. Já o capítulo 2 estava falando sobre o gráfico de barras e o capítulo 3 estava falando sobre o gráfico de segmentos. Então, vamos começar pelo capítulo 1. As tabelas, elas servem para poder simplificar a apresentação de dados. Na tabela, eu consigo reunir todas as informações que são pertinentes para algo que eu estou pesquisando ou procurando. Então, vamos supor esse exemplo aqui. Nessa tabela, eu sei que ela trata sobre o número de alunos por série a cada ano. Mas por que eu sei isso? Porque o próprio título me diz. Então, uma coisa que é imprescindível em uma tabela é ter um título, porque no título ele vai me dizer do que a tabela trata. E outra coisa que também é muito importante é a fonte. Nesse caso aqui, como eu criei esses dados, eu coloquei como sendo fonte ilustrativa. Mas quando a gente estiver tratando na vida real do nosso cotidiano, a tabela também precisa ter uma fonte e isso é muito importante porque dá credibilidade aos dados que você está apresentando. Então, vamos lá. Na tabela, ela é dividida em duas partes. Nós temos as colunas, que são as partes que ficam em pé. Para você lembrar disso, é só você lembrar da sua própria coluna, a sua coluna vertebral. Ela não fica em pé, não serve para você poder ficar reto. Então, na tabela também vai ser assim. Toda vez que eu falar de coluna, eu vou estar falando de algo que está indo para cima. E também eu posso dizer algumas vezes como sendo vertical. E a gente também tem as linhas da nossa tabela, que é igual a linha do caderno. São aquelas que ficam deitadas. Então, nesse exemplo aqui, como eu faria para poder identificar os dados que ele está me passando? Nessa primeira linha, a gente está mostrando as séries. Sexto ano, sétimo e oitavo. E nessa primeira coluna, a gente está mostrando o ano em que isso está acontecendo. Então, para eu poder conseguir identificar os dados da tabela, é só eu olhar a caixinha que eu consigo ligar os dois. Tanto o que está aqui, quanto o que está aqui. Então, eu sei que 16, que é o que está nesse caso aqui, 16 é o número de alunos que eu tenho no sexto ano, no ano de 2015. Então, vamos pegar um exemplo aqui do meio. Vamos pegar esse 17. Para eu descobrir do que esse 17 trata, é só eu ligar com o que está nessa coluna aqui. Então, seria 17. São os alunos do sétimo ano. E eu ligo o que está na linha, que é 2018. Então, eu sei que eu tenho 17 alunos do sétimo ano, no ano de 2018. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos. Primeiro, a gente vai tratar sobre o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele tem dois tipos. Ou ele pode ser vertical ou horizontal. A gente vai tratar primeiro sobre o vertical. No gráfico de barras verticais, eu também posso chamar ele de gráfico de colunas. Por quê? Porque as minhas barras verticais são para cima. Assim como as colunas que eu falei para você. Então, também são para cima. Outra coisa imprescindível, assim como na tabela, no gráfico, são o título e a fonte. Como eu falei para vocês na tabela, no gráfico, isso também vai ser importante. Mas outra coisa que também é muito importante é a legenda. Porque ela vai me ajudar a decifrar o que também está acontecendo nesse gráfico. Mas o que também não pode faltar são os eixos. Porque os eixos vão me dizer, nesse caso aqui, a quantidade de alunos que eu vou ter e o decorrer dos anos. Então, eu utilizei o mesmo exemplo da tabela. A tabela serviu para eu poder transformar isso num gráfico. Então, todos os dados que estavam na tabela, eu passei para o gráfico. Esse gráfico de barras aqui é o de barras agrupadas, porque eu estou formando grupos aqui diferentes. Mas eu também poderia trazer para vocês o gráfico simples, que seria, por exemplo, só de uma única série. Mas, nesse caso, eu quis trazer um com todas as séries. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho na minha legenda que o sexto ano está nessa cor laranja, que seria esse aqui, o sétimo no azul e o oitavo ano no verde. Então, vamos pegar um exemplo desse primeiro pedaço aqui. Se eu olhar nesse eixo aqui debaixo, eu tenho o ano de 2015. Então, eu sei que todas essas barras aqui, todas essas colunas, são representantes do ano de 2015. E eu sei que o verde, ele é representante do oitavo ano. Então, se eu ligo aqui, eu sei que aqui é 2015 e o verde é do oitavo ano, eu vou olhar para esse outro eixo para eu saber qual é a quantidade de alunos. Então, olhando para o do oitavo ano, ele está exatamente em cima da linha do 20. Então, eu sei que no ano de 2015, na turma do oitavo ano, tinham 20 alunos. Tudo bem até aí? Então, esse é o gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. Mas, a gente também pode ter o gráfico de barras horizontais. O que significa isso? Lembra que quando a gente fala de algo horizontal, a gente está falando de algo que vai para o horizonte. Então, a gente costuma visualizar o horizonte assim. Então, vai ser algo deitado. Toda vez que eu falar de horizontal, vai ser algo deitado. Então, o gráfico de barras horizontal é basicamente o gráfico de barras, só que deitado. Todos os dados que estão aqui são os dados que estavam na tabela e estavam no gráfico anterior. Eu estou tentando mostrar para vocês que o gráfico, ele pode, o mesmo dado pode ser visto em vários gráficos diferentes. A mesma coisa para esse gráfico. Título, fonte, legenda e os eixos. Ok? E agora, a gente vai falar sobre o gráfico de segmentos ou o gráfico de linhas. Como o próprio desenho mostra, são linhas. Então, ele precisa das mesmas coisas que os outros gráficos precisam. Título, fonte, a legenda e os eixos. No gráfico de linha, eu vou simplesmente ligando as quantidades. Olha esse daqui. No oitavo ano, continua sendo verde. Eu sabia que em 2015, a quantidade de alunos do oitavo ano era 20. Então, eu comecei a pontuar do 20. Só que se você olhar lá na tabela do começo, eu vou voltar aqui para você ver. Vamos lá. Em 2015, eram 20 alunos. Só que em 2016, foram 18. Em 2017, foram 16 alunos. Em 2018, foram 22. Em 2019, 17. E em 2020, 21. Então, a gente tem aqui está diminuindo, aqui também diminuiu e aqui aumentou. Vamos olhar para esses anos aqui no nosso gráfico lá atrás. Aqui era 20. Em 2015, olha aqui embaixo. Em 2016, olha o que estava acontecendo. Está diminuindo a minha quantidade de alunos. Em 2017, continuou diminuindo. Só que de 2017 para 2018, aumentou a quantidade de alunos. Então, pelo gráfico de líneas, eu consigo saber nitidamente quando aumenta e quando diminui a quantidade de algo específico. Então, você consegue decidir qual gráfico é melhor para cada dado, para que você quer falar. Então, a estatística, essa parte da matemática que estuda os dados, ela está aí para poder simplificar um pouquinho mais a nossa vida. Porque seria muito, é muito mais fácil a gente conseguir visualizar num gráfico desse tipo, por exemplo, ou de qualquer outro, dados de uma quantidade muito grande, mas que no gráfico acaba sendo simplificado. Então, a nossa aula termina por aqui, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau.